Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá a todos. Olá, Tiago. Como a apresentação que vamos fazer é a explicação de um caso onde não permite erro, eu vou ler aqui uma pequena introdução para não errar também aqui logo na entrada. Decidir com base de dados é hoje um mindset-chave para a transformação e evolução de inúmeros negócios e organizações. Garantir instituições mais precisas com base em grandes volumes de dados tem transformado o modo como as empresas e organizações conseguem antecipar e melhorar os resultados. Na indústria automóvel são inúmeros os casos onde a utilização de Data Science tem permitido transformar e melhorar os processos fabris, aumentando a eficiência, reduzindo os desperdícios dos recursos. E hoje temos o prazer de conhecer em primeira mão um destes casos de transformação. Ao longo do último ano, o grupo Renault, nomeadamente o Renault Cassia, uma das fábricas históricas de mecânica automóvel em Portugal, com mais de 40 anos, está a apoiar-se nas inúmerasções de Data Science para melhorar os seus processos fabris. Tiago, vai-nos contar em primeira mão aqui do que é que se trata e por isso, antes de mais, obrigado. Obrigado por estar aqui connosco e partilhar esta tão boa referência. Primeiro, o que te queria perguntar era qual foi a principal motivação que levou o Renault Cassia a apostar numa área de Data Science. Antes de mais, Isabel, muito obrigado pelo convite da Inetum para estarmos aqui presentes. Em meu nome e em nome da Renault Cassia, é um prazer estar a participar neste congresso e partilhar a nossa visão em relação ao Data Science. A Renault motivou-se devido ao facto de ter um processo exclusivo e único na indústria automóvel. Para ter uma ideia, nós vendemos esta tecnologia ao Japão, é uma tecnologia inovadora e devido a estes fatores e aliando à complexidade da indústria automóvel, decidimos envergar pela análise de dados e pela Data Science para conseguir identificar todas as variáveis influentes no nosso processo que eram responsáveis pelos problemas do produto neste processo. E em concreto, que tipo de processo é que estamos a falar? De forma a conseguirmos perceber melhor como é que é a aplicabilidade do Data Science neste novo processo. O processo é a soladura da caixa diferencial. A caixa diferencial é um componente que integra a caixa velocidade dos automóveis e este processo, tendo em conta o processo que é, tem uma grande complexidade, apresenta uma grande complexidade e, de forma a controlarmos todas as variáveis deste processo, introduzimos o Data Science para compreender o peso de cada variável do processo e avaliar o contributo dessas variáveis ao nosso produto final. Para além do impacto da melhoria da qualidade do processo em si, como é lógico, importa também dar referência a que eficiência e, em termos de produtividade, de que melhorias é que pode trazer para a empresa? Em termos de produtividade e melhorias de eficiência, foi um ganho importantíssimo porque, com a ajuda da Ineto, introduzimos modelos de Machine Learning, a parte da análise preditiva, trabalhámos modelos com a Ineto muito robustos que nos permitem identificar claramente quais é que são as variáveis mais penalizantes no nosso processo e onde estamos a consumir, por exemplo, mais energia e onde estão a causar mais falha no nosso processo produtivo e que, claro, obviamente nos fez reduzir os custos do nosso processo. Sendo este um projeto, penso eu, inovador, acho que tinhas dito isso, inovador, inovador na forma, inovador na tecnologia que se usa, teve seguramente muitos desafios. Quais foram os principais desafios que vocês encontrarem ao longo do decorrer deste projeto? Bem, esta área de Data Science na indústria é uma área disruptiva, ou seja, está a emergir neste momento na indústria. Nós, no grupo, fomos a primeira a aplicá-los aqui em Portugal, na Renocacia e, em termos de mindset, existe um pouco, quando trabalhamos com algo inovador, existe um pouco... Saber onde é que nós vamos caminhar, um bocadinho, por onde é que nós vamos pisar. Por onde é que nós vamos e as pessoas sentiram alguma resistência. Neste momento o objetivo é democratizar esta área para todos os setores da fábrica e para todas as pessoas, de modo a começar a... Ou seja, então neste momento na Renocacia já todos respiram saber que estamos a ser analisados e que o nosso trabalho está a ser analisado, está-nos a trazer mais benefícios do que dificuldades. Exatamente, exatamente. Muito bem. É esse o objetivo. Obrigado, Tiago. Obrigado. E para terminarmos, acho que era importante para todos nós perceber qual é a visão e a visão da empresa e quais as perspectivas futuras para a utilização deste tipo de tecnologia no fabrico de automóvel. Bom, a Renocacia neste momento está a passar por uma transformação. Parte dessa transformação é a transformação digital e começa por, de uma maneira clara, o trabalho que nós estamos a desenvolver em conjunto, que é analisar e tratar os dados e criar modelos da parte da data science. O segundo passo, vamos avançar para a modelação dos recursos físicos e transformar os nossos recursos físicos em gêmeos digitais, com o Digital Twin e aplicar, basicamente, vamos ter as nossas linhas em modelo virtual. Numa terceira fase, vamos alargar esta parte do Digital Twin, vamos alargar ao ecossistema completo, à parte dos fornecedores, à parte da qualidade do produto e de todos os processos produtivos. Isto vai levar à democratização desta tecnologia na nossa indústria, na nossa fábrica. O projeto Twinneton serviu como piloto para futuros projetos e para enviarmos projetos para as nossas fábricas no estrangeiro e tudo isto sempre com foco na melhoria e na eficiência dos nossos processos produtivos e na qualidade do produto. Metaversa e afins. Esperemos que, e acho que como utilizadores e todos nós conduzimos os nossos veículos, acho que este tipo de inovação numa indústria tão precisa e tão importante é fantástico e esperemos que, com estes projetos como este, que os nossos veículos fiquem cada vez mais seguros e que nós, então, cada vez mais continuemos a trabalhar neste sentido que, segurança acima de tudo, inovação e vermos o mundo a mudar. Obrigadíssimo, então, e um bom dia. Sem dúvida. Obrigado. Doc Topics da APDC, conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.